Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu quero estar trazendo para vocês um sistema que tem aqui no NA que pode estar chegando aí no BR lá para 2020 2021 vai tá zoando mano mas vai chegar tenham fé que vai chegar então o que eu quero fazer mano eu quero preparar vocês para esse sistema novo para essa nova feature aí do jogo que é nada mais que o sistema de breakthrough mano que não sei como que vai estar no BR é um tipo de não posso dizer é um poder a mais na esotérica nas habilidades dos ninjas eles meio que vão exceder os limites das habilidades deles e vão vão ficar mais poderoso mais forte com efeitos com mais efeitos naquelas habilidades entendeu então eu quero estar trazendo para vocês aí os ninjas que tem disponível aqui no NA para vocês já irem se preparando aí pegando pegando eles para quando chegar esse sistema de breakthrough aí vocês já estão preparados já estão prontos para poder começar a utilizar esses ninjas e como que funciona o sistema quais são os ninjas específicos dele eu vou falar tudo para vocês agora mano vamos que vamos vamos aqui para o primeiro primeiro ninja que tem liberado aqui no no breakthrough do NA que é o Naruto mano Naruto a partir do momento que você tiver de quatro estrelas eu tenho ele três estrelas aqui quando você tiver de quatro estrelas todo o fragmento excedente que você pegar dele você vai poder tá utilizando no no breakthrough aqui que é no caso você usa o fragmento dele para conseguir um aumento um nível a mais em alguma habilidade dele então aqui tem três habilidades disponíveis do naruto que você pode tá evoluindo elas e aqui mostra qual que vai ser a diferença se você evoluir habilidade mano aqui no rasengan dele que é esotérica quando ela tiver mais um ela pode subir um nível quando ela tiver no mais um além de estar causando o repelimento que ela já causa e o dano taijutsu ninjutsu de vento se tiver dois clones do naruto no campo ela vai dar o dano aquele dano em área né no time todo do inimigo e vai tá ativando um combo de cinco para cada unidade atingida então vai ser bom para poder ativar uns ninjas de combo alto tá ligado vai dar para fazer umas compras da hora com o naruto por causa desse desse a mais aí na habilidade dele de causar combo alto a segunda habilidade do naruto aqui aquela que ele invoca os clones né ele tem aquela passiva para que ele fique colocando clone zinho então ele vai o mais um dela evolução dela vai tá invocando dois clones sem precisar de chacra nem nada porque o normal dela é precisar de 80 de chacra para invocar dois com com certeza então ela evoluída vai invocar direto sem precisar de chacra nem nada e o nível 3 ali o nível mais dois ela e pode invocar dois a três clones do naruto resistente a relâmpago e se o chacra tiver maior que 80 você já invoca os três clones tá ligado já invoca os três de uma vez então vai ser bem legal porque invocando imagina invocar três clones do naruto mano no round só porque você tem mais de 80 de chacra então isso vai ser bem top vai ser bem da hora assim ele fica invocando bastante de clone para o naruto que vai ser bem chato para o oponente mano e aquela passiva né do naruto que ele usa no começo do combate que ele invoca três clones é ela evoluída para mais um ela vai tá invocando quatro clones mano então vai ser bem da hora bem roubado imagina o naruto já chega invocando quatro clones já já mete o pé no maluco vai ser o bagulho insano vai ser zica do do bagulho feio e como que faz para evoluir mano você precisa desses livrinho aqui ó cada habilidade demanda um livrinho uma revistinha lá para o Rasengan ele tem o livro do Rasengan para os clones ele tem o livrinho dos clones lá e para conseguir esses livrinhos você precisa de fragmentos excedentes desse ninja que você vai trocar aqui você quando liberar para poder trocar os fragmentos aqui é vai aparecer lá o custo desse livrinho vai falar tipo a precisa de 100 fragmento excedente 150 fragmento excedente aí você vai usa esses fragmentos vai perder esses fragmentos mas vai tá conseguindo livrinho para você poder ativar o breakthrough do naruto aqui então esse é bem top o naruto tem uma habilidade bem legal é que dá para ser usado então se você tem vida sobrando aí não tem nada para gastar sua vida mano gasta numa fase de elite do naruto aí vai gastando junto a bastante fragmento dele eu sei que que muita gente já tem ele cinco estrelas então vai juntando a estrela do naruto que a gente vai usar ela é uma hora que chegar nesse sistema mano então para você não ficar para trás aí já vai juntando a sua fragmento de naruto aí quem mais tem aqui o sasuke mano sasuke vai ficar top hein mano nossa muita gente acho que vai voltar a usar o sasuke a esotérica dele é o bagulho até bugou a tela aqui aqui moleque de tão grande que é o testão no mais um o que que ele faz ele vai invocar o plano né normal que vai bufar em 40 por cento ataque injusto dos ninjas do relâmpago e o que mais que ele faz aqui o ataca quatro oponentes normal mas eu tenho mais um diferenciação aqui mano ele vai causar paralisia paralisia também na esotérica normal do sasuke senha o mais um sentar evoluída ele não dá paralisia ele só causa a queda né dela mais um ele vai causar a queda e vai dar paralisia então isso é bem top imagina quatro unidades sofrendo paralisia no querido do sasuke bem top né mano e tem um mais dois esse mais dois mano é absurdo o bagulho é insano e eu vou falar para vocês agora o que que ele faz mano ele vai causar dano de raio até 12 unidades do time inimigo você tem noção do que é isso causado é dando em 12 caboclo causar paralisia neles e ainda queda no coitado aqui que foi marcado mano que foi selecionado então vai dar muito dano vai pegar muita gente o que vai ficar o rei do do pódio então vai ser top demais imagina usar um sasuke na guerra aí na sua guerra três sasuke causando dano em 12 cabeça então vai ser bem top mano e o que mais tem aqui eu acho que é só isso mesmo que ele vai fazer botar a paralisia mais aí botaram 12 alvos para ele então isso vai ser muito bom mano e não tem as habilidades aqui tem o a perseguição dele uma na perseguição dele a diferença aqui no na evolução dela vai estar causando chama sabe aquele quando ele pula da o o o bafinho de fogo dele ele joga o cara para trás da o o repelimento ele não causa chama né quando ele faz isso no mais um dela na evolução dela ele vai causar chama então isso é bem top também eu não sei se as outras habilidades vão liberar também quando aparecer elas aí eu falo para vocês e eu sasuke mesmo esquema mano é cada um precisa de uma revistinha a uma revistinha tem um custo de fragmentos dele gira em torno de 150 fragmentos dele então vai juntando o fragmento do sasuke para quando liberar o sistema você poder usar ele com as habilidades evoluída que vai ser bem top mano o Kakashi o Kakashi é um monstro mano o Kakashi vai ser muito utilizado e vocês já vão saber porque agora a esotérica dele ela só causa a flutuação né que a gente tem aí mas ela é evoluída no mais um ela vai causar além de flutuação vai causar marca mano então imagina um Kakashi marcando uma louco quando usa esotérica vai ser muito top e tem uma evolução a mais ainda ele tem duas evoluções a próxima evolução dele além de causar flutuação além de causar marca se o cara já tiver marcado ainda ele vai causar imobilidade então imagina o Kakashi uma formação aí de redan legão onde quando ele está está no maluco ele já causa uma imobilidade causa uma marca vai ficar muito top mano o Kakashi vai ser eu acho que vai voltar para o meta e vai ser bem utilizado então vai preparar nosso fragmento de Kakashi aí porque não vai ser barato para pegar esses livrinho dele é um 150 fragmento dele também aqui não fala o custo mas é por aí então vai fazendo fazer direito do Kakashi moleque o ataque básico dele também dá para evoluir o ataque básico dele é a única diferença aqui na evolução mais um dela é que ele vai ter uma alta chance de causar queda então imagina que ele vai ter uma chance bem alta de causar geralmente os ninjas que tem esse bagulho de uma chance maior você pode comparar com Itachi aí por exemplo que dá aquela espadada e é 99,9 por cento de chance de repelir o maluco tá ligado então vai ser algo parecido com isso a chance de causar queda vai ser bem grande e vai ser top também mano para o ataque básico dele e o mesmo custo também vai para de um livrinho em gira em torno de 150 frag dele quem mais tem a Sakura também mano nos ninjas básico tudo aqui na roda para poder upar a Sakura tem três habilidades que podem ser upadas e o dela é a cura mano a cura da esotérica vai ser vai poder ser evoluída ela vai curar na esotérica com 12 por cento de do ninjutsu dela e vai cancelar todos os debuff do dos alvos então seu time vai vai limpar todos os debuff deles e vai ser baseado em 12 por cento do do ninjutsu dela Sakura e ela pode usar por dois aonde mano isso que é foda está ligado que a Sakura ela é uma das únicas ninjas que tem a cura de esotérica no primeiro round então imagina você poder curar no primeiro round aí e depois poder curar no segundo mano vai ser bem legal você usando ela duas vezes ela entra em cooldown então acho que é bom você esperar tipo um turno para usar ela de novo porque é quatro turno de cooldown mano é bem alto então é bom usar ela é bem sabiamente aí para não fazer merda não ficar com ela parada quatro turnos aí e a segunda evolução dela a cura dela vai ser vai curar 15% do ninjutsu base e o que mais vai e vai tirar todos os debuff que mais é a mesma coisa só que ela vai curar a 15 por cento é uma cura a mais ali vai tal para tá curando mais do que o nível um e mais temos aqui o ataque básico dela acredita deixa eu ver não é a perseguição dela uma na perseguição dela teve um no na evolução da perseguição vai ter um aumento de crítico então vai dar um crítico doloroso na galera aí vai ser parecido com o da Kitsunage né Kitsunage Kitta Hokage se não me engano tem um crítico incluso ali na perseguição dela então a Sakura mesmo esqueminha vai do oi para caramba a perseguição da Sakura mano a primeira evolução dela e mesmo esquema né precisa dos livrinhos lá tudo precisa de livrinho e tem que ter fragmento dela sobrando para comprar o livrinho você tendo fragmento dela sobrando você clica aqui no livrinho já vai ter lá para você comprar entendeu é porque eu não tenho as estrelas suficiente nos ninja para poder estar comprando para vocês aqui e nem o fragmento deles né e o a cura básica dela a aquela curazinha que ela usa antes de cada round e ela vai tá tirando um debuff mano a cura básica dela sem a evolução não tira debuffs então ela vai tá limpando um debuff aí do do alvo então isso é bem legal também e pode ser usado duas vezes no round então tipo se você usa uma cura dela ela vai tá curando tipo duas vezes aí no round vai ser bem legal mano até três vezes aí no round e o rachirama por ser um ninja limitado né mais difícil de conseguir ele é menos fragmentos para você poder tal quando os livrinhos deles lá para poder pegar o livrinho deles o vou mostrar na tela para vocês aí o livrinho do do estilo madeira lá se não me engano ataque básico dele é 50 fragmentos então a galera que tiver um rachirama quatro estrelas aí tipo Mugo tá ligado que já tem ele cinco estrelas já dá para começar a colecionar fragmento dele para poder upar porque a habilidade vai ficar muito top vai ficar muito forte eu vou mostrar na tela para vocês aí como que ela vai ficar ela quando ele ataca geralmente ele dá ele dá um ataque de quatro hits né e causa a flutuação ela upada para o mais um ela além de causar os quatro hits uma chance fixa né de causar esses quatro hits ele dá a flutuação e da imobilidade mano então você imagina o rachirama dando imobilidade no ataque básico dele quando ele não tem um nível mais dois também que é bem forte que fala que ele ataca TV tem uma grande chance de causar esse quatro como e a imobilidade EA flutuação então você imagina manda ele com uma chance alta de causar esse essa imobilidade essa flutuação no ataque básico ele vai ficar um monstro mano ele vai ficar absurdo vai ficar top demais e não satisfeito em deixar o cara roubado a a passiva dele aquela que ele bufa o campo todo com ninjutsu ela vai bufar o campo todo com ninjutsu igual ele já faz só que vai durar a batalha toda mano só isso que boassa tipo o bucho vai ficar para o jogo todo ali para a luta toda então vai ficar absurdo vai ficar muito top quem tiver rachirama aí vai tá tá lindo mano imagina o rachirama bufando o seu grupo todo lá do pódio sem limite de turno mano o negócio fica com os 30 porcento de ninjutsu aumentado a luta toda é absurdo demais mano é só para que é charzão só para quem tem rachirama rachirama quatro estrelas mais aí o bagulho vai ficar insano velho é tá vendendo como é os ninjas limitado os ninjas mais difícil de se pegar ele a oasis vende eles nem evento mano os livrinhos deles então é mais para galera que deixa eu ver se eu acho aqui para vocês tem um evento que tá tendo aqui que tá vendendo aqui ó lá do rachirama tá vendendo para você poder melhorar a habilidade do rachirama do rachirama as duas habilidades dele no caso aqui tá sendo vendido e olha o preço do bagulho moleque então é bagulho de cash hermano porque imagina você já o pau bagulho diretão sem precisar de fragmentos sem nada então quem tem o rachirama e quatro estrelas já consegue comprar um livrinho desse aqui por 5k ou por 8k dependendo da habilidade que for upar e já pega a habilidade dele upado eu sei que é um bagulho absurdo infelizmente o tobirama eu vou ficar devendo para vocês eu não tenho informação de como que vai ser o up de habilidade deles então assim que eu tiver qualquer coisa eu ponho no vídeo aí eu adito coloco nos comentários mas até o momento eu não tenho nenhuma informação de do up de habilidade dele eu vou mostrar para vocês agora a minha conta lá do BR né porque eu tô falando para vocês guardarem fragmentos eu vou mostrar para vocês como eu tô de fragmento dos ninjas eu tô guardando demais não só desses daí que estão liberados no NA né que é o que vai vir para gente mas de todos os outros eu também tô guardando porque é um sistema que upa habilidade de todos os ninjas e olha como que eu tô moleque eu tenho 286 de Hinata ó Kabuto Naruto eu tenho 271 então eu tô guardando fragmento dos ninjas há muito tempo mano olha o Sasuke aí ó 175 então eu não paro de guardar para fragmento pode ser de ninja repetido ninja da loja lá tô comprando fragmento todo dia porque eu sei que uma hora vai vir fragmento é vai vir o breakthrough deles também então vai se preparando mano vai juntando aí fragmento de todos os ninjas que você conhece o Kakashi eu tenho 72 eu tenho um pouco dele eu tenho que fazer mais fase de Elite dele e é isso mano vai se preparando o sistema já já pode tá chegando aí e eu quero meus inscritos eu quero meus meus feios tudo preparado para o sistema e deixa ver quanto que dá isso mano tá dando 35k de ponto moleque tá dando muito ponto então espero que vocês tenham gostado do vídeo foi uma uma breve explicação aí do sistema mas para vocês se prepararem e esperar o novo sistema agora mano agradeço todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo valeu